Kessy, divulgações Olha o revés, Will Baqueiro, gente, chama, papai Chama Passa ali pro vovô Eita, amoresta Calma aí, Maquimoto, calma aí, Maquimoto Eu já tô louco, chapado Tô a caminho do bega Tô de lacoste, trajado Já convoquei meus colegas E as meninas tá chegando Vai começar o caô A vez passa o salão Porque o bega chegou Tô a caminho do bega Eu vou e vou A água tentando A brava o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Do meu povo Sacada, vai passando a mão Mas que vai Me vai Me vai Me vai Me vai Eu já avisei aqui a sonha já O que tocar direitinho Vai dar alguns corridos Esse Divulgação A Rainha do Médio Grave Eu já tô louco, chapado Tô a caminho do bega Tô de lacoste, trajado Já convoquei meus colegas E as meninas tá chegando Vai começar o caô A vez passou o salão Por meio do bega chegou A rainha do bega Eu vou e vou A água tentando A brava o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Do meu povo Sacada, vai passando a mão A rainha do bega A rainha do bega Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaria Se eu ia te prender pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O rio do gato preto falando de amor Eu vou com saudade da nossa amizade Eu vou com saudade da nossa amizade Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não, não se esconde Pode comer Não, não se esconde Pode comer O corpo covado O corpo covado O infartinho hoje tem revoado Vou convocar a danada Falecer até o chão para a bifada Descontrolado O infartinho hoje tem revoado Já tô, já tô na xingação Vou chamar só a novinha Do peitinho e do bondado Tem umas que tem peitinho Tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas Tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho Tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas Tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho Tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas Tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho Tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas Tem outras que tem xerecão O parceiro Fábio, o burguerinho, que sou o melhor do Campina Grande, daquele jeitão, viu? O baixo é o drive, o maior é o pen drive do Brasil, o maior é o pen drive do mundo. Sensação do forte, o mundo colocado, a raiva do médio grave. Tão, tão se esconde, pode comer. Tão, tão se esconde, pode comer. Focou fucurado, cara, 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 você é fucurado. E partiu, hoje tem revoado, vou convocar a danada, pra descer até o chão tá habitado. Estou colado e partiu, hoje tem revoado, já tô, já tô na chegação. Vou convocar as novinhas do peitinho e do bondão. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão, tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xeretão. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão, Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xeretão. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão, Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xeretão. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão, Tem umas que são magrinhas, tem umas que tem xeretão. Na ingrеньha desce de limocações A donada partiu pro baile, chamo as amiga dela Pra querer ficar chapada lá no baile do panela E de repente do nada sabotar o copo dela E de repente do nada sabotar o copo dela Sabota o copo da gata, vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem Luka pra sentar na minha vara Pois a bota o copo da gata, vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem Luka pra sentar na minha vara Eita, quem vai me botar aqui? Esse divulgações, a rainha do médio grave A donada partiu pro baile, chamo as amiga dela Pra querer ficar chapada lá no baile do panela E de repente do nada sabotaram o copo dela E de repente do nada Deixa eu dar pressão papai Pois a bota o copo da gata, vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem Luka pra sentar na minha vara Pois a bota o copo da gata, vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem Luka pra sentar na minha vara Eita, quem vai me botar? Sou a parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só fui me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só fui me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bocetear mais uma pausa, sabendo Hoje eu vou bocetear mais uma pausa, sabendo Hoje eu vou bocetear mais uma pausa, sabendo Bandido não se apaixona, mas pode sentar toda hora Tuta safada, princesa, e vou maltratar tua chota Tuta safada, princesa, e vou maltratar tua chota Só botada, concentrada na tua chota Sem dor Só botada, concentrada na tua chota Chama Só botada, concentrada na tua chota Sem dor Só botada, concentrada na tua chota Chama no seu aqui papai Eita, pra que minha boca tá cheia de custo Sua parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego, só fui me comer gostoso Só fui me comer gostoso, que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Queridão, me apaixonei Chama na pressão papai Hoje eu vou por sete e há mais uma, faz essa pelo Hoje eu vou por sete e há mais uma, faz essa pelo Hoje eu vou por sete e há mais uma, faz essa pelo Podido não se apaixonar, mas pode sentar toda hora Puta safada princesa, e vou maltratar a tua xota Puta safada princesa, e vou maltratar a tua xota Só botada concentrada na tua xota sem dó Só botada concentrada na tua xota Crescendo então, ó 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 Falei, agora que tá vindo da maneira, pra tem Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Deixa eu avançar, senhor Fica amor teu Tenho medo Que não seja a flor Um triste jardim Repete de novo, vai Um triste jardim De novo, vai Um triste jardim O chá acabou, foi, tá? O dedo tem que bater o pé aqui Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.